That little mouse, cause I'm an albatross I, 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 I'm an albatross É o Dalquimton O gato mais legal e mais superstar do mundo Meu Dalquimton é o melhor jogo de bichinho virtual para a família inteira Os jogadores podem adotar o tom e cuidar dele todo dia Garantindo que ele coma e durma o suficiente Vá ao banheiro e esteja sempre feliz e sorridente Há uma coleção de minigames criados para testar habilidades Reflexos e a capacidade de resolver quebra-cabeças Jogos de quebra-cabeça, de ação, de aventura e até um jogo de esporte Há opções para todos Os jogadores podem competir cara a cara no gol Com ser lançados para sobreviver no subindo O desafio nunca acaba O tom gosta de receber carinho e de conversar Tudo que ouve, ele repete com sua voz engraçada À medida que o tom cresce Novas roupas para ele e novos móveis para sua casa são desbloqueados Há muitas roupas para escolher Astronauta, piloto, super-herói Ou talvez apenas algo descolado e casual O tom pode viajar para outros países e criar um álbum de fotos de suas viagens Milhões de pessoas jogam o meu Talking Tom todo dia Então por que não participa da diversão? E o melhor de tudo É totalmente grátis Então, baixe agora e comece a jogar hoje Inscreva-se para receber seu mod favorito De graça e direto Tamo junto De graça e direto De graça e direto Não ExOMNEL Também É ssimvo De graça e direto De graça e direto Dentro O